O trabalho conjunto entre forças policiais levou à prisão do autor da tentativa de feminicídio em que foi vítima Edneia Rodrigues, 31 anos, aqui na cidade de Pato Branco, na última segunda-feira, na Rua Lídio Outramar e no bairro Fraron. Em entrevista coletiva aqui na sede da Delegacia da Mulher em Pato Branco, as autoridades da Polícia Militar e da Polícia Civil, através da Delegacia da Mulher, falaram sobre os detalhes da prisão rápida deste feminicida. A equipe de investigação da Polícia Civil, em parceria com as outras forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil de Santa Catarina e também com apoio no dia inicial da equipe da Polícia Rodoviária Federal, iniciou um trabalho ininterrupto de diligências e colheita de materiais, de elementos de informação destinados a apurar a autoria e a materialidade do delito. Foi verificado que o ex-convivente da vítima era o principal suspeito investigado pelo crime e, em conjunto com a Polícia Militar do Paraná e demais forças de segurança, foi tida a informação de que o mesmo já havia se evadido do município de Pato Branco, estando miseado no município de Palmas, em uma vasta região de assentamento, uma região muito distante da via urbana. E, posteriormente, na data de ontem, no período da tarde, com o apoio das equipes da Polícia Militar, foi realizada a prisão do investigado no município de Palmas. Os aspirantes ao oficial da Companhia de Polícia Militar em Palmas, Calhares e Sabino, participaram da prisão que ocorreu no interior do município, em um assentamento sem terra, onde o acusado estava escondido na casa paterna. O indivíduo não apresentou resistência no ato de prisão, no cumprimento do mandado judicial em desfavor dele. Foi encaminhado à delegacia de Palmas. Ele informou que ele acabou se desfazendo da arma do crime, não foi encontrado no local. O veículo utilizado por ele, inclusive, que teria sido alvejado pelos populares, com pedras, foi encontrado no local. Ele foi conduzido à delegacia de Palmas. E também a gente gostaria de salientar, claro que, apesar dos créditos maiores serem a Polícia Militar do Paraná, a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher aqui, essas diligências só foram possíveis graças a uma denúncia anônima, que chegou até a gente, falando do possível paradeiro do suspeito. Então, essa contribuição da sociedade civil para as forças de segurança, ela, muitas vezes, é fundamental para que o bom trabalho policial, dentro da legalidade, obviamente, seja realizado de uma forma eficiente.